Contagem regressiva já vai começar, é daqui a pouquinho, não saia daí! Quer saber quem leva? Não saia daí! Boa noite pra você ligada, pra você ligado na tela da EA Sports, jogo ao vivo exclusivo deste templo! Aqui, Enfield! Você já me conhece, Gustavo Vilani, ao meu lado, com o sagrado comentarista, Caio Ribeiro! É a Premier League invadindo a sua tela, vamos acompanhar de perto mais um jogo! É Liverpool e Nottingham Forest! É só mandar pro gol! Gol! Placar aberto no começo do jogo! Olha aí o replay, Vilani! O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida! E aí, pertinho, na cara do gol, não tem erro! É bater e sair pro abraço! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Elanga! Toque errado, entrega pra zaga! Puxa o ataque, tem apoio! Aina! Falta! Mas segue o lance, tem vantagem. Good. Opa, opa. Impedimento no lance. Impedimento do tamanho do A Fazenda, manja Caio. Exatamente, vida fácil para a arbitragem nessa jogada. Estava muito à frente. Diogo. McAllister. Toma a bola no campo de defesa. Tem a bola, Lúbis Dias. McAllister com a bola. Veio fechada demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Hudson Bodói. Dá para partir. Tem espaço na lateral. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Agora com o Darwin Nunes. Está com a bola, Gakpo. McAllister. Defendeu. Atenção está em jogo. Gol. No rebote, depois da grande defesa do goleiro. Deus perdoa ele, não. Uma cochilada ali do sistema defensivo. Tinha que conferir o rebote. A defesa bobeou e acabou tomando o gol. Para recomeçar o jogo, 2x0 no placar. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Na bola, limpo, desarma. Salah sai da marcação. Vem para fechar o chute. Darwin. Tocou com ele. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. O Liverpool desce para o ataque. Para arriscar, para fazer. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Defendeu, impedindo o gol. Escanteio cobrado. Atenção. E a arbitragem encerra o primeiro.